Olá pessoal, eu sou Otávio Lopes e hoje no TechWord você vai conferir. O Google disponibilizou o relatório de mobilidade comunitária em sua plataforma de pesquisa. A Google está disponibilizando para baixar um PDF com os relatórios atualizados dia a dia sobre o coronavírus em sua área de pesquisa. O Google Maps destaca restaurantes próximos do usuário em pesquisa. O aplicativo de mapas da Google está destacando, dando prioridades aos restaurantes que fazem entregas através do otário, um botão no aplicativo. O YouTube removerá vídeos do coronavírus 5G em sua plataforma. O site de vídeos da Google está removendo vídeos com conteúdos que relacionam o Covid-19 à tecnologia 5G. Então, confira no TechWord. Antes de começarmos a se atualizar aqui com o TechWord no YouTube, já quero convidar você a deixar acreditado o seu like no vídeo, acredite no seu like e depois se inscreve aqui no canal do TechWord apertando o sininho para você receber nossos vídeos e se manter atualizado sobre a tecnologia no mundo com o TechWord. O Google disponibilizou o relatório de mobilidade comunitária em sua plataforma de pesquisa. A Google é uma das grandes empresas que está combatendo a desinformação do coronavírus em suas plataformas, entregando notícias verídicas de fontes confiáveis. E agora o buscador está disponibilizando um PDF para ser baixado em sua área de pesquisas, trazendo notícias diárias sobre o Covid-19. O relatório se chama Relatório de Mobilidade Comunitária, onde a Google publica diariamente informações sobre o Covid-19. São relatórios de diferentes categorias e regiões, como pontos de lazer, supermercado, farmácias, parque de diversões, terminais de transporte, entre outros. No relatório será entregue tendências várias semanas, sendo o qual informações mais recentes vão se representar no período de 48 a 72 horas. Essa é uma iniciativa da Google em manter todos atualizados sobre o Covid-19. O PDF pode ser baixado na área de pesquisas da Google. O Google Maps destaca restaurantes próximos do usuário em pesquisa. O Google Maps está com um botão de atalho para dar prioridade aos restaurantes que fazem a entrega de refeições. O botão de atalho está na interface principal do aplicativo. Ele dá prioridade aos restaurantes mais próximos de onde o usuário está realizando a pesquisa no momento. O novo recurso do Google Maps se chama Para Viagem e Entrega. Ele funciona como os outros atalhos no Maps, mas por conta da quarentena em que o mundo está passando, a Google colocou o atalho em primeiro plano. O novo atalho do Google Maps foi lançado para os sistemas Android e o sistema iOS. O novo atalho do Google Maps foi lançado nos Estados Unidos, mas é esperado que o novo recurso do aplicativo da Google seja disponibilizado globalmente. O YouTube removerá vídeos do coronavírus 5G em sua plataforma. O YouTube está combatendo falsas delegações dentro de sua rede social através dos vídeos postados. E nesse momento de pandemia do coronavírus, o YouTube vai remover qualquer vídeo que esteja relacionando a pandemia do coronavírus à tecnologia 5G. Alguns usuários começaram a postar vídeos envolvendo o Covid-19 e a tecnologia 5G no YouTube, que neste caso estariam violando as políticas da rede social de vídeos. O site vai remover de imediato esses conteúdos proibidos pela rede social YouTube. Essa é mais uma iniciativa do YouTube para diminuir notícias falsas sobre o Covid-19 dentro de sua plataforma de compartilhamento de vídeos. Esse foi o TecWord de hoje. Quero agradecer a sua presença até aqui no final do nosso vídeo e lembrar você aqui do YouTube. E não esquecer de deixar seu like no vídeo, acredite em seu like, comente sobre o vídeo nos comentários e depois se inscreve aqui no canal do TecWord apertando o sininho para você receber os vídeos do TecWord e ficar sempre atualizado sobre a tecnologia conosco. Não esquece também de deixar os seus amigos atualizados. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e atualize os seus amigos sobre a tecnologia conosco, com o TecWord. Muito obrigado e até a próxima. TecWord, a tecnologia está aqui. TecWord, a tecnologia está aqui. TecWord, a tecnologia está aqui. Obrigado.